E aí galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo aqui para o canal do Escopeta K12, ok? É o seguinte pessoal, o assunto de hoje eu vou falar sobre municiar, alimentar e carregar uma arma. Neste caso aqui, mais especificamente, é no caso dos revolvers, ok? É o seguinte pessoal, a gente faz muita confusão quando vai se falar na questão de municiar, alimentar e carregar. A pistola, como você tira o carregador da pistola, ele sai, desacopla da pistola. Então é o seguinte, quando você injeta a munição no carregador, você está municiando, ok? Municiando o carregador. Quando você insere o carregador com as munições na pistola, você está alimentando a arma. E quando você faz aquele procedimento de cicrar a pistola e mandar uma munição para a câmera, você carregou a arma, ok? Só que é o seguinte, como eu já disse, e nos revolvers? Que nos revolvers, o tambor ele é acompado na arma, ele não solta da arma, né? Aí como que é o procedimento neste caso? Só que antes de começar, eu vou mostrar para vocês aqui que a arma aqui está descarregada, ok? E os cartuchos aqui também que eu vou estar usando aqui, ó. Eles estão deflagrados, ok? Como vocês podem ver, é só para uma demonstração. Para a questão de segurança, se não aparecer um ou outro, não, você não usou o procedimento de segurança, tá, ok? Então é o seguinte, pessoal, eu vou fazer aqui um procedimento aqui para vocês verem. Aí depois eu quero que vocês deixem aí nos comentários aí embaixo a opinião de vocês, o que vocês acham sobre. Então tá, pessoal, aqui ó, eu estou aqui com o revólver. Então eu vou agora municiar o revólver, ok? Vou colocar aqui as cápsulas, no caso, para uma simulação, digamos que seja munição, né? Então eu estou municiando o meu revólver, municiando o tambor do revólver, ok? Aí coloquei aqui, no caso, as seis cápsulas, no caso seria as seis munições, ok? Então é o seguinte, pessoal, ó. Então, o tambor do revólver está municiado. Então agora eu vou alimentar a minha arma. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou fechar o tambor aqui, ó. Então eu vou estar alimentando o revólver, ok? Só que é o seguinte, pessoal, eu alimentei o revólver e automaticamente eu carreguei o revólver. Por quê? Como vocês podem ver, está com as, entre aspas, as seis munições. Né? Então no caso aqui, eu alimentei o meu revólver. Mas é que automaticamente eu carreguei. Por quê? Porque a munição que está aqui no orifício aqui do tambor aqui, que ela está rente aqui com o orifício do cano do tambor, então isso aqui já quer dizer que o revólver está carregado. Então quando você acionar o gatilho, aqui, ó. Será que vocês veem aqui, ó? Acionou o gatilho. E aí, eu alimentei e automaticamente carreguei o meu revólver, ok? Aí você vai puxando a munição. Aí depois que você efetuou o primeiro disparo, aí sim. Aí você efetuou o primeiro disparo. Então no caso aqui, a munição, neste momento, ela já não está carregada. Aí quando você fizer esse movimento de puxar o gatilho e o tambor vai girar, a munição que está aqui no outro orifício aqui, que ela não está defragrada ainda, ela vai vir para o centro aqui, né? Onde está o cano do revólver. Mas só que automaticamente eu já vou efetuar o disparo, ok? Então, só que agora eu quero... Vou tirar aqui as cápsulas aqui. Eu quero passar para vocês aqui uma outra situação. Aí agora que eu quero que vocês deixem aí embaixo os comentários, o que vocês acham sobre. O que vocês pensam, se é isso, se não é. Tá, ok? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários, ok? Então tá, eu vou agora fazer o procedimento de municiar novamente o revólver, ok? Vamos lá então. Só que agora é o seguinte, pessoal, ó. Eu só coloquei cinco munições, no caso seria, né? Cinco cápsulas, no caso se estivesse lá no stand lá, cinco munições, ok? Então agora que está aqui o ponto de vista que eu quero mostrar para vocês. Então eu municiei o tambor do revólver. Então agora eu vou alimentar o revólver, ok? Então neste caso aqui, eu só alimentei o revólver. Eu não carreguei o revólver, ok? Vou abrir novamente para vocês aqui, ó. Que a munição ali, ou quer dizer, o orifício ali que está sem a munição, eu vou colocar de uma forma que ele vai ficar rente aqui com o cano do revólver. Então a arma aqui, ela não está carregada, ok? Então é o seguinte, se eu fizer esse movimento aqui, que nem eu já disse antes, puxar aqui o gatilho, o tambor vai girar, a próxima munição vai vir, vai ficar aqui no ponto, no caso aqui carregada e no ponto para o disparo, mas aqui automaticamente já vai efetuar o disparo, ok? Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Vou colocar novamente a munição aqui, vou colocar ela aqui no orifício vazio aqui em cima, no rumo do cano. Então aqui, ó, então a arma está municiada e alimentada, mas não está carregada. Agora eu quero, por exemplo, eu estou lá no estande de tiro, né? Então eu quero efetuar o disparo. Então eu vou acionar aqui no cão, ó, vou puxar o cão à retaguarda, o tambor vai girar. Aí, ó, carreguei a arma, a arma está carregada, porque o tambor girou o orifício que está com a, o próximo orifício com munição veio e está rente aqui com o cano do revólver. Então agora a arma está carregada. Só que nesse caso aqui é só em questão de, de, de conflito, de, ou no estande, né? Que você coloca em ação simples e já vai efetuar o disparo, né? Mas para você portar no dia a dia aí não tem como, né? Então, vou colocar aqui novamente aqui para vocês verem. A arma então está aqui carregada, ou está municiada e alimentada, né? Só que ela não está carregada. Então no caso eu vou, puxo o cão à retaguarda e eu carreguei a minha arma, ok? Aí eu vou efetuar o disparo, aí eu vou efetuar o disparo, ok? Aí no caso aqui, ela continua novamente descarregada, mas a ação que eu fizer aqui no dedo, efetuando os próximos disparos, ó, o próximo disparo, ela já vai vir, já vai alimentar, já vai carregar e já vai efetuar o disparo, ok? Então pessoal, é essa questão aí que eu queria mostrar para vocês aqui, é, porque a questão da pistola para os revolver muda um pouquinho, né? A questão do funcionamento, né? Mas é isso aí pessoal, é o que eu queria apresentar para vocês neste vídeo. É, vocês aí pessoal, por gentileza, pode estar se inscrevendo aí no canal aí embaixo, vou deixar o link aí na descrição, ok? Pode deixar um joinha aí também. E deixem aí nos comentários aí embaixo a opinião de vocês. É o que vocês pensam que vocês já são sobre, se está correto essa situação ou não, ou se tem uma outra ideia diferente, ok pessoal? Valeu, fui, até o próximo vídeo.